Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui num lugar muito bonito aqui na minha cidade que chama Praça dos Exageros E o que eu quero falar pra vocês rapidinho, é uma dica muito importante, não lavem seus cabelos com água quente Eu sei que no inverno a gente gosta de um banho bem quentinho, né? Pra esquentar o calorzinho gostoso Mas isso acaba com o cabelo, acaba com a gordura do couro cabeludo, que é extremamente importante pra proteger os fios E pra manter eles macios, hidratados Então olha, por favor galera, não tome banho com água quente Uma dica que eu dou, procure tomar banho, quando você vai lavar seu cabelo, num horário mais quente No meio do dia, ou lá pelas 3 horas da tarde Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho direto Então toma um banho mais rápido, tenta lavar o cabelo com água morna, né? E não se esqueçam, façam sempre uma reconstrução, uma boa hidratação Um bom produto aí pros seus cabelos Pra ajudar nessa recuperação, que é nessa época do ano naturalmente Por conta do tempo seco, principalmente aqui no Sudeste O cabelo ele fica um pouco estragadinho mesmo, bem ressecado, normal Então é isso gente, até a próxima